Bom gente, aqui é o Lucas e hoje o vídeo vai ser sobre a parábola das dez virgens, que é uma parábola que eu creio que muita gente, embora acha que entende, mas na verdade não compreende na realidade, não apenas essa, mas muitas outras parábolas que Jesus contou, na verdade tem um fundo judaico por detrás, só que as pessoas desjudaizam a parábola, por assim dizer, e aí acabam fazendo algumas implicações que são, por vezes, indevidas. A gente já deu alguns exemplos, por exemplo, no nosso vídeo sobre a parábola do Rick Lázaro, a gente mostrou que a parábola, na verdade, ela estava centrada nos fariseus que rejeitavam Jesus, que diziam, nós somos os filhos de Abraão, que rejeitavam, inclusive, a ressurreição que Jesus fez de Lázaro, e Jesus colocou na boca de Abraão, que está aqui no Márcio do Filho, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que Jesus sinta alguém entre os mortos, quer dizer, vocês não acreditarem em mim quando eu ressuscitei lá, Lázaro, e vocês ficam se orgulhando por se acharem os filhos de Abraão, mas o próprio Abraão estaria contra vocês, porque os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé, não os filhos de sangue apenas, né? Então, é uma parábola toda no fundo judaico por detrás. E tem outro exemplo muito claro também, é a parábola do Filho Pródigo, que é muito conhecida também, né? É que, na verdade, nem deveria se chamar a parábola do Filho Pródigo, porque a ênfase da parábola, ela não está no Filho Pródigo em si. Se você olha o contexto que Jesus contou a parábola, ela está no outro Filho, né? O que não é pródigo. Por quê? Porque no contexto está aquele ataque dos fariseus, que fala, nossa, você está andando com publicanos e pecadores, né? Como você pode fazer uma cuia dessas? Eles se achavam o santa ruim, né? E aí Jesus conta aquela parábola, onde os fariseus, na verdade, são representados pelo outro Filho, né? Que Jesus conta a história, né? Tem os dois filhos, um que acaba indo para o mundo, acaba entrando em farra e tal, e acaba gastando tudo o que tem, com as prostitutas e com festas e tudo mais. E aí tem o outro Filho lá, que se acha o santo, que se acha o certinho e tal, que nunca fez nada de errado. E esses daí são os fariseus, né? Que eles não aceitam a vinda do Filho pródigo, da mesma forma que os fariseus não aceitavam o fato de que os publicanos e as prostitutas estavam se arrependendo, né? Então eles ficavam com raiva pelo arrependimento dos outros, né? E Jesus conta essa parábola, onde o fariseu está representado naquele filho que não aceita o arrependimento do Filho pródigo. Que acha que, não, que ele tem que ser simplesmente punido e acabou. Não pode nem ser recebido de volta, né? Com a rivalia que o pai recebeu, era justamente para retratar essa oposição que os fariseus faziam por se acharem os certos, aqueles que não precisam de arrependimento, quando na verdade eles precisavam de arrependimento, tanto quanto os publicanos e as prostitutas, né? Que se arrependiam, só que a diferença desses, eles, os fariseus, não se arrependiam. Então a ênfase da parábola do Filho pródigo não está no Filho pródigo em si, para aquele outro filho que não se arrependeu e que ainda ficava com raiva daqueles que se arrependeram. Então, muitas parábolas que Jesus contou, não todas, mas grande parte delas, elas têm um fundo judaico por detrás, elas têm um propósito dentro dessa esfera do judaísmo, só que a gente, no dia de hoje, tem a tendência de tirar isso de vista. E às vezes faz até algumas aplicações bonitas, né? Sobre como Deus usa, né? Sobre como Deus pode transformar uma vida, né? Como talvez a forma que aceitou de volta o filho pródigo e tudo mais. São aplicações até verdadeiras, só que não é exatamente o propósito principal pelo qual Jesus contou aquela parábola. E um outro exemplo para essa aqui, né? A parábola das dez virgens. Está lá em Mateus 25, a partir do verso 1, que começa dizendo O rei dos céus, pois, será semelhante a dez virgens que pegaram suas bandezas e saíram para encontrar-se com o noivo. Aqui já começa a primeira coisa, a primeira questão. A grande maioria das pessoas hoje acreditam que essas dez virgens, na verdade, elas seriam se casar com o noivo. Na verdade, elas seriam a noiva, no caso, né? Ou as noivas. E isso não é verdade. Inclusive, se fosse verdade, Jesus estaria aprovando a poligamia, né? O que, na verdade, não é aprovado, né? Por Cristo. No Novo Testamento, isso é aprovado. Então, a gente vê. Pera lá. Será que Jesus está aprovando a poligamia, apontar essa parábola? Na verdade, não. Por quê? Porque a parábola não fala de dez noivas. Fala de dez virgens. Quem são essas dez virgens? São as madrinhas que acompanhavam a noiva no cerimonial das bodas, né? Do casamento judeu. Então, na verdade, essas virgens aí, elas não eram a própria noiva. Elas eram madrinhas que acompanhavam a noiva no casamento. Então, logicamente, esse texto não pode estar falando da igreja. Por quê? Porque, como a gente sabe no Testamento, a igreja é a noiva. Só que aqui não está falando da noiva. Aqui está falando das madrinhas, das virgens que acompanham a noiva, né? Então, a noiva, no caso, sim, essa é a igreja. Só que a noiva não é retratada nessa parábola especificamente. A parábola só fala das virgens, né? Das madrinhas que acompanhavam a noiva. Então, se a noiva não é... Se a noiva é a igreja e essas virgens aí não é a noiva, ou seja, não é a igreja, quem elas são? Elas são os próprios judeus. E aí Jesus continua dizendo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. Aqui já vem outra coisa que as pessoas, né, tendem a distorcer. Elas falam, ah, cinco dormiram, cinco não dormiram. Então, isso com uma digestação, aparente não dormir. Só que, embora eu concorde que a gente não tem que estar em sono espiritual, mas não é isso que a parábola diz, porque a parábola diz que todas elas dormiram, e não que apenas metade dormiu. O que distingue uma da outra é que, embora todas elas tenham dormido, cinco eram sensatas e cinco eram insensatas, né? Cinco eram prudentes, as outras não eram prudentes. Então, isso não é a falta de ter dormido ou não dormido que diferenciam uma da outra, né? E como é que a gente pode fazer essa aplicação, já que a parábola está falando dos judeus? Todos os judeus, quando Jesus veio, eles estavam em estado de sono espiritual. Por quê? Porque eles tinham rejeitado sistematicamente todos os profetas. O templo, inclusive, né, já tinha sido destruído há muito tempo, né? Os judeus tinham sido levados pelo cativeiro da Babilônia, os judeus do Rio do Norte pelo cativeiro da Síria, e eles estavam em seitas, facções, né, e sêmios, fariseus, saduceus, os enótes, nenhum deles preservava integralmente a palavra de Deus. Ou seja, quando Jesus veio ao mundo, os judeus, eles estavam desviados, estavam perdidos, né? Eles estavam em estado de sono espiritual. Então, por isso que ele diz que todas as dez virgens adormeceram, porque todos os judeus naquela época estavam nesse estado de sono espiritual. Então, aí o texto continua dizendo, o noivo demorou, chegaram todos os judeus, ficaram com o som adormeceram. À meia-noite, ouviu-se grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas tendeias. As sensatas disseram, as prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas tendeias estão se apagando. Eles responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós, para vocês, vão ocupar o óleo para vocês. E saindo elas para ocupar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete do oficial, e a porta foi fechada. Mais tarde, também vieram as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não nos conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, os judeus estavam em estado de sono espiritual. Jesus veio e trouxe a palavra de Deus para todos eles. Todos os judeus ouviram a palavra de Deus mais cedo ou mais tarde. Qual que é a diferença? É que uns deles aceitaram essa mensagem, que é o remanescente, que falam os romanos, e os outros rejeitaram essa mensagem. Vou dar um exemplo bem simples. Atos, capítulo 28, verso 23, 24. Assim, combinaram e contaram-se com Paulo em dia determinado, em grupo ainda mais numeroso do lugar onde eu estava. Desde amanhã até a tarde, ele deu explicações, ele testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei e nos profetas. Alguns dos judeus foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não crevam. Então, aqui a gente tem um caso simples. Alguns faltam pregar os judeus. Alguns dos judeus aceitaram, creram na mensagem que o Paulo pregou, no evangelho. Essas são as vírgias sensatas da parábola. E outros não aceitaram. Essas são as vírgias sensatas que a parábola aponta. Então, a parábola não está falando da igreja. A igreja até está implícita ali, mas no papel da noiva, que não aparece diretamente. Mas a parábola, as 10 vírgias, está falando do povo judeu. Alguns judeus aceitaram a mensagem do evangelho, outros judeus simplesmente não aceitaram. Todos eles estavam em sono espiritual. O evangelho foi pegar a todos eles, a graça preveniente, como nós temos. E alguns aceitaram, outros não aceitaram. Até o fim dos tempos isso vai acontecer. E aí, para esses que aceitaram, o reino vai ser aberto para eles. E para outros que não aceitaram, infelizmente, o reino não é aberto. Não é pelo simples Padre Estrema de Deus que o reino de Deus vai se abrir para eles. Então, não é bom usar esse texto fora de contexto para usar que as virgens representem a igreja, porque não é o caso. Ou para falar de arrebatamento pertinacional, que também não é disso que o texto fala. Ou para falar de todas elas do Miro, que também não é disso que o texto fala. O texto é uma aplicação, portanto, relacionada aos judeus. E é essa aplicação que a gente tem que ter da parada. Então, é isso, pessoal. Entrem no meu site, que tem estudos mais aprofundados, www.lucasbanzano.com. Se quiser, pode deixar aí suas dúvidas. E comentem nos comentários aí. Divulguem o vídeo, quem gostou. E não deixem de se inscrever no canal. Um abraço. Eu passo a todos vocês. Eu estou em Cristo. E falou. Eu estou em Cristo.